Olá, neste argumento nós vamos falar sobre a CPI do transporte público. Sobre o assunto eu converso agora com o senador Roberto Requião. Senador, foi no final do ano passado, nos últimos meses de 2013, o senhor trouxe essa proposta da criação dessa CPI. Primeiro a gente resgata um pouco. Seria uma resposta às manifestações de junho de 2013, aquele apelo da população para entender e até para não deixar que os preços das tarifas de transporte público aumentassem? Sem a menor sombra de dúvida. É uma resposta ao grito das ruas. O Congresso escutou o grito, o Executivo escutou o grito, mas ninguém respondeu. Providência alguma foi tomada. Eu iniciei a CPI e rapidamente aí tive 46, 47 assinaturas, quando necessárias são apenas 27. Quando fui apresentar, veio a pressão por parte do governo e de setores interessados na manutenção da maracutaia. E vários senadores pressionados retiraram as assinaturas. Mas 28 mantiveram e o número mínimo necessário era 27. Mas a mesa não instalava a CPI, não lia a proposta e então, uma tarde de quinta-feira, eventualmente eu assumi a presidência do Senado, fiz a leitura. A leitura da CPI e se abriu o prazo para a confirmação, a posição de novas assinaturas e retirada. Foi aí que houve aquela retirada maciça, mas não retiraram o suficiente para impedir a CPI. E até hoje eu estou esperando a publicação, a manifestação do presidente da casa designando os membros de cada partido, que deve ser feita pelas lideranças, mas depois de uma provocação do presidente da mesa. Eu acabo de ir ao plenário e cobrar isso. Isso não é uma opção do presidente, é uma obrigação. Ele pode até se pronunciar dizendo que a CPI é inconstitucional, mas daí nós iremos ao Supremo Tribunal Federal. Mas como o presidente Renan é um dos signatários da CPI, me parece que seria muito estranho que agora ele dissesse que levantasse o argumento da inconstitucionalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Congresso Nacional, o Senado da República, precisa dar uma resposta às ruas. As tarifas de transporte, as licitações, os editais, são todos viciados. A impressão que nós temos é que um sistema de corrupção se instalou no país inteiro. E a CPI pode ser viabilizada rapidamente. Em 60 dias examinamos toda a documentação, fazemos uma análise e oferecemos ao governo federal e ao Brasil um caminho para a regularização dos erros, dos equívocos e das fraudes existentes até agora. Seria oportunidade, então, senador, o senhor mesmo sempre destacou que essa CPI, ela seria rápida, os trabalhos seriam rápidos, seria uma oportunidade de dar uma resposta rápida a um tema de utilidade, um tema prático até, do dia a dia de cada cidadão brasileiro. Claro, o que eu vejo é que a mesa, que devia estar estimulando o plenário a investigar, porque a nossa função é legislar, investigar, fiscalizar, está paralisada. O presidente Renan me disse que está sofrendo pressões terríveis de setores do governo para que a CPI não se instale. Que história é essa? Como é que alguém pode pressionar o Congresso Nacional a não cumprir a sua função princípua de investigação e de legislação? A Constituição garante as comissões parlamentares de inquérito função jurisdicional e permite ainda que o regimento interno amplie esta função. Então, diriam, não, mas é um problema municipal. Não, nós temos aí o Estatuto das Cidades, a Lei de Mobilidade Urbana, que são leis federais, é um problema nacional que afeta a população inteira do Brasil. E o país merece uma resposta. Eu estou indignado. Eu estou surpreso e indignado, porque, inclusive, eu não quero falar em nomes, mas parlamentares do meu partido estão nesse jogo de impedir que se instale essa CPI tão necessária. O senhor acredita que o fato de a gente estar em um ano eleitoral esteja prejudicando mais ainda a devida instalação da CPI? O Congresso não tem nada a ver com isso. O meu mandato, por exemplo, se prossegue por mais cinco anos. Com eleição ou sem eleição, eu tenho um trabalho a cumprir. Agora, por que não querem mexer na CPI dos transportes coletivos no ano eleitoral? Por que não querem mexer nos contratos? Estarão esses marajás, esses barões do transporte coletivo financiando campanhas por aí que influenciam a opinião do Senado da República? Eu espero que não. Eu vou para o plenário todo dia agora cobrar uma decisão da mesa. E se essa decisão for contrária, eu vou ao Supremo Tribunal Federal. E a sua expectativa, então, é agora com a sua cobrança diligente que a resposta seja imediata e que a CPI seja instalada logo? A minha expectativa é que a mesa, o Senado não brinquem com o meu mandato, que vale tanto quanto deles. Eu fui eleito com um compromisso e o meu compromisso não era nem com os barões do transporte coletivo, nem com a mesa. O meu compromisso é com a população. O povo gritou nas ruas e o Congresso precisa dar uma resposta. E é nesse sentido que eu estou trabalhando. Eu vim aqui para exercer na plenitude o mandato de Senador da República. E eu não vou recuar nesta intenção. Antes da gente terminar, Senador, só para a população, para as pessoas que estão acompanhando entenderem, a CPI vai sair por estados onde existem já denúncias? Como seria o trabalho na prática? A CPI examina o caos do transporte coletivo em todo o Brasil que afeta diretamente a população. Nós vamos examinar a questão do transporte coletivo, que é, sem a menor sombra de dúvida, uma questão nacional. Ou será que precisamos ver o povo se manifestando nas ruas, quebrando tudo para dar uma resposta que poderia simplesmente ser dada depois de um trabalho de dois ou três meses do Congresso Nacional? Não é possível que se pretenda bloquear a atividade e as prerrogativas dos senadores. As 28 assinaturas foram levadas à mesa. Por que não foi publicada ainda? Na verdade, a publicação era até dispensável, porque quando eu li a CPI, eu li na sua integralidade. E a leitura na integralidade, integralmente, foi para o diário oficial da sessão. Muito obrigado pela entrevista, Senador Roberto Requião. Valeu. E desculpa a indignação. Mas se não houver indignação, se não houver mobilização nas ruas, a impressão que eu tenho é que esse país não anda. Obrigado mais uma vez, Senador. Você pode sugerir temas para o argumento pelo telefone 0800-612211 e pelo site da TV Senado www.senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.